E tateai as teus gritos sagrados, espalhe o amor por toda parte, no ar, no ar, não há Um grito bravo, forte, como o seu, somos gigantes de nossa história, de braços fortes, hoje em guerreiros Nas lutas somos vibrantes e confiantes na certeza da vitória Oh, Itatiaia, pedra de ponta que outrora aponta A beleza natural, com o seu cartão postal Nas matas, por onde passam, os nossos erros, lagos e cascadas Retratam da memória, lugares que entraram para a história E tateai as teus gritos sagrados, espalhe o amor por toda parte, no ar, no ar, no ar Uma bandeira linda vai lá voar